Fala mais ou menos de uma boca carota, temos aqui mais um vídeo dos troféus aqui Eu coloco na tela para vocês os troféus que vocês vão fazer nesse vídeo É o seguinte, reparem ali quando eu peço para o Cureuinho usar o super ataque dele A barra vai enchendo ali a direita de vocês Vocês vão ter que usar 10 ataques desses aí para pegar o primeiro troféu E no segundo troféu eles conseguem vocês fazerem 10 combos Os combos não é para vocês darem mais de 30 combos não E sim usar a assistência que ele pede quando as duas barras do 2 está cheio Já tem um super especial que ele faz Tudo está rolando aí para vocês, é mais um vídeozinho aí para vocês Quem está com dificuldade, como faz ele Mas aí é a solução, espero que vocês e até a próxima galera, falou! Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.